Não adianta tentarem me calar, nunca ninguém vai abafar a minha voz Quando o povo quer ninguém domina, o mundo se ilumina, nós por ele, ele por nós O Brasil quer seguir em frente com o primeiro homem do povo, o presidente Ele sabe governar com coração e governa pra todos com justiça e união É o primeiro presidente que tem a alma do povo e tem a cara da gente Olê, 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 olá, Lula, Lula Olê, 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 olá, Lula, Lula É Lula de novo com a força do povo Governar é usar um pouco da cabeça e um pouco do coração É Lula de novo com a força do povo